Vai seguir trajetória no Bomba, de última hora sobre reforço chega no Flamengo e surpreende Landim. A diretoria do Flamengo vem se mantendo ativa no mercado da bola e está mais próxima de anunciar mais uma contratação para 2023. Fala nação chegando trazendona uma ótima notícia do nosso Mendão mas antes deixa seu like para mais vídeo do nosso Mendão. Diga a cidade onde vocês falam segura essa bomba torcida não acredito vamos para mais uma notícia do Mendão. O elenco do Flamengo irá se reapresentar no próximo dia 26 de dezembro para iniciar a preparação visando a próxima temporada. Onde inicia disputando uma das principais competições, o Mundial de Clubes. A equipe rubro-negra ainda tem mais dois compromissos importantes nesse início de temporada, que é a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana. Esse primeiro contato do elenco pós-férias será realizado ainda sem técnico, já que Vitor Pereira tem vínculo com o Corinthians até dia 31. Diante disso, o novo comandante só pode ser anunciado no próximo ano, e assim, participar ativamente das preparações do elenco para a temporada de 2023. Mas, a diretoria vem se mantendo ativa no mercado buscando atender alguns pedidos do comandante para a próxima temporada. A gestão rubro-negra já entendia a necessidade de reforçar algumas posições que são tidas como carentes na equipe. Uma das prioridades é a chegada de um goleiro, por conta da saída de Diego Alves, um nome que surgiu forte nos bastidores foi o de Agustin Rossi, que está em fim de contrato com o Boca Júnior podendo, assim, chegar sem qualquer custo à equipe carioca. Aos 27 anos, o arqueiro tem vínculo com a equipe argentina até junho de 2023 e não chegou em um acordo com a renovação com a equipe por mais uma temporada. Diante disso, as possibilidades de um acordo com o Flamengo vão ficando mais fortes. O ídolo do Boca Júnior, o ex-goleiro Carlos Rodrigues, confirmou que Agustin Rossi não ficará no Boca Júnior e cravou que ele vestirá a camisa do Flamengo.